Música Olá a todos, a partir de agora nós vamos apresentar a vocês mais um projeto em paisagismo onde a arte jardim se faz presente. Por favor, acompanhem. Música Maravilha, aqui ao meu lado está ela, a Cláudia, e nós vamos apresentar a vocês alguns locais em que ela colocou a sua mão mágica. Tudo bem, né Cláudia? Tudo bom. Então aqui, como eu sempre coloco um painel, eu coloquei um pouquinho diferente. É um painel de tiras de madeira, né, de eucalipto tratado. E ele ficou lindo, Cláudia. Inclusive, assim, esse distanciamento de uma madeira na outra faz um diferencial. É, dá um toque diferente, né, e aparece a parede no fundo também, né, então destaca de uma maneira diferente. E a planta é uma columeia, ela dá uma flor vermelha, tem o apelido de planta batom. É uma planta que a gente usa em lugar mais sombreado, um pouco mais protegido do sol. E a preocupação ecológica também se faz presente porque aqui não é um chaxim que está sendo usado. É a fibra de coco. A gente usa muito vaso de fibra de coco e com essa gradinha já dá um toque diferente, né. Mais um detalhe também. Aqui acima de nós há um pergolado. E veja só que beleza que ele ficou. No caso, eles colocaram aqui um vidro, um blindex, né, bem espesso. E essas madeiras aqui, elas são de eucalipto tratado, Cláudia? É, nós temos na loja o eucalipto tratado, que é diferenciado porque ele é de... É uma madeira certificada e a gente dá 15 anos de garantia. Muito lindo, ficou muito delicado. E aqui ao fundo nós podemos mostrar também que existem essas madeiras, né, Cláudia? Aqui foi usado como uma divisória de espaço, né. Então a gente faz cerquinha, faz divisória, tem várias coisas para usar o eucalipto tratado. Claro, a criatividade da Cláudia, ela se faz presente em todos esses projetos. Então nós vamos mostrar agora a vocês mais alguns locais aqui nessa empresa. Ok, agora vamos apresentar a vocês um belo jardim que ele foi decorado todo pela Cláudia. Cláudia, começando, por exemplo, por esse painel aqui que fica diante dessa janela de reuniões. Então, eu quis fazer esse painel principalmente para quem tivesse na sala de reunião, desse um ar já integrado no jardim daqui de fora. É um pequeno jardim, então eu tinha que aproveitar tanto a parte da parede, né, que aumenta a área de jardim, como no chão que eu fiz uma forração de pedras e agapanto, que ainda está em fase de crescimento, porque a gente fez esse jardim faz uns 15 dias mais ou menos. Então, ele ainda está em fase de desenvolvimento. E esses vasos ali, Cláudia? Esse vaso, um vaso eu coloquei exatamente porque tem uma caixa de, uma caixa, eu não sei se é de eletricidade, alguma coisa assim, então a gente precisava disfarçar e eu não podia plantar nada. Então, eu usei dois vasos, que o vaso também dá um efeito legal, com o ficus bola e as plantinhas de acabamento, de forração, é a cravínia. Ela dá flor, volta, ela para de dar flor, depois volta, dá flor de novo. E lá na parede, eu estou vendo que a preocupação ecológica também se faz presente através daquelas fibras de cor. É, eu coloquei o aspargo, rabo de raposo, que é uma planta bem fácil de cuidar, muito bonitinha e para dar algum efeito na parede também. Ficou tudo muito lindo, belo. E aqui ao lado também, nós podemos ver que existem, deixa eu ver, 3, 4, 5 orquídeas. São orquídeas que essa, falianópolis, ela sempre dá flor o ano inteiro. Cai, a flor volta, dá flor de novo. Então, para ficar uma parede mais colorida, mais alegre, né? Tudo isso integrado com essa preocupação ecológica, com a beleza das flores, porque as flores, elas têm justamente essa função no planeta, né, Cláudia? Que é embelezar tudo, né? Não, tem que ir além do verde, que faz bem para a gente, né? O colorido da flor dá muita alegria, né? E vamos apresentar a vocês também um outro local em que foi apresentado, por exemplo, esses vasos. Esses vasos são, essa planta eu estou gostando muito, é uma planta nova no mercado, chama Cordiline Baby. Ela tem um colorido diferente, quer dizer, a gente pode usar cores na folhagem também, não só na flor, né? E ela é, eu acho muito exótica, assim, eu gosto muito dessa planta. Achei ela muito linda, inclusive esse verde, essa tonalidade verde escura e tem também um outro tom aqui. Meio vinho, né? Com a beiradinha toda clarinha e ela é toda durinha, então acho assim que dá um efeito de tudo arrumadinho, eu gosto. E temos aqui mais um pergolado, que no caso serve como proteção, né? De um ambiente para o outro em caso de dias de chuva. É, é uma passagem, né? De uma área do escritório para uma outra área de salas, né? E ele pôs o blindex para proteger da chuva e já faz parte do ambiente, né? Porque a madeira, ela dá um toque todo especial. Ficou muito lindo, nossa, inclusive essa madeira, esse eucalipto tratado, ele dá um charme em qualquer ambiente, né, Cláudia? Eu gosto muito e esse foi lixado, então ele fica com acabamento melhor ainda, né? Foi lixado e invernizado. Alguns lugares a gente coloca quando é mais rústico, não precisa nem de acabamento de lixar, só inverniza e pronto, fica bom também. Mas assim dá um acabamento melhor. Perfeito, vamos apresentar a vocês agora mais um ambiente. Bom, nós podemos ver aqui que nós temos mais três vasos que foram colocados aqui diante dessa parede imensa. É, eu quis dar um toque de cor, porque o fundo é azul escuro, então eu pus essa folhagem que chama Dracena Tricolor para dar um pouco de colorido no espaço. A Dracena, ela é lindíssima, tão bela quanto essa peça aqui, que está Maria Sem Vergonha, não é, Cláudia? A Maria Sem Vergonha é bem alegre, bem fácil de cuidar, mantendo com bastante água, ela está sempre bonita. Então eu sempre dou um toquezinho, coloco em vaso ou bacia, não faço em canteiros no chão, porque de vez em quando a gente tem que trocar. Então na bacia fica mais fácil de manusear as plantinhas. E como forragem no chão? Eu pus a casca de pinos e o pedrisco palha. Esse pedrisco palha, ele dá um toque todo especial, porque ele não fica tão branco como é artificial, né? Mas o... e ele é clarinho, delicado, então fica bem bonito. E esse vaso? É uma fênix e ela é uma planta que, no caso, a gente tirou da fazenda deles e aproveitou. Porque eu acho que quando a gente... o cliente já tem alguma planta e quer aproveitar, tem algum amor por aquela planta, a gente deve, sim, usar. E nesse caso ela já tinha lá, eu falei, não, a gente põe num vaso, numa bacia quadrada, como no caso aí. E eu coloquei, encaixei essa planta num todo, né? Bom, e é claro que a composição, o resultado, no caso com essas bolas, inclusive aqui de cimento, né, Cláudia? Olha, o ambiente ficou belíssimo e fica bem ao lado da entrada de outra parte, de outro escritório aqui dessa empresa. Então, as bolas, os vasos, isso tudo dá um ar de, assim, um pouquinho mais moderno, né, o jardim. Eu acho que a gente não deve só colocar no chão, e sim usar outros artifícios também para o jardim ficar diferenciado. O que nós queremos deixar bem claro a vocês aí em casa é que a orientação de uma profissional na elaboração de um projeto paisagístico, seja em sua empresa, como é o caso da matéria dessa semana, ou em sua residência, é fundamental. Consulte a Arte Jardim. Cláudia, para que as pessoas entrem em contato? Então, a loja fica na Avenida Paulo VI, 235, ao lado do Hotel JP, e o telefone é 3723-6660. Ok, consulte a Arte Jardim e deixe a sua casa mais bela, florida e, é claro, perfumada.